Oi, meus corações! Você que tava com saudade de Isaac e Celina, me perdoe a demora. Lá no Instagram eu avisei a vocês que eu estava demorando porque eu estava com problemas pra baixar as cenas desse casal. Quando eu baixava, ficava simplesmente mudo, gente. Mudou! Eu tive que meio que gravar todos os capítulos pra poder estar aqui pra vocês porque baixar não tava dando certo. Foi uma loucura, mas tá aqui, gente. Esse provavelmente será o penúltimo capítulo. Amanhã eu estarei fazendo de tudo pra postar a parte final desse casal pra vocês, tá certo? E é isso. Espero muito que vocês gostem, que vocês assistam porque esse capítulo tá cheio de emoções, gente. Juro a você, muita emoção. Eu confesso que eu sou apaixonada em Isaac e Celina. A construção da história dos dois me encanta. Então é um dos meus casais preferidos, com certeza, tá? E é isso. Vamos assistir. Estou falando que aqui cabe uma pessoa pequena. Ou ela é baixinha ou é uma criança. E avise-se se encontrarem alguma coisa. O que será que a Carla tem a ver com ele? Nega da Iris, Saulo, Talita, estavam todos juntos. Vai saber o que eles estavam fazendo pra estarem lá agora. Ainda vamos descobrir. Eu acabei de ligar pra minha mãe e dei boas notícias. Meu pai volta em três dias. Eu vou descobrir o que tá acontecendo quando chegarmos. Pelo visto, estamos de novo juntos num cara. Parabéns, promotor. E será que eu ouvi direito? Isaac Caia voltou para a promotoria. Onde tá o capitão Mario? Tá na sala dele. Parabéns, promotor. Coisa nenhuma. Como foi que esses cinco ficaram amigos? Oh, eu sei lá, minha rainha. Ele quer uma surra. Só pode ser isso. Ele quer fugir de algum jeito. O que ele quer fugir? É, decidi que eu vou cuidar de tudo. Você é advogada de todos eles. Não, é que o César estava com dinheiro. Eu vou defender ele porque tem o direito à defesa, não tem? O pai de registro da Talita tá aqui. Obrigado. Vamos. Vamos, minha rainha. Ó, uma coisa que eu sempre disse a vocês. O Isaac não dá pra ser advogado por isso. Ele só ia defender as pessoas que fossem inocentes. Você vê, quando a Selena falou que ia defender o outro rapaz que tava com os meninos, já que quem tá na cara, que é o culpado de tudo. Então, o Isaac já deu pra trás. Porque, tipo, pra ele, ela só deveria defender os que são inocentes, né? Mas é como a Selena disse. Todo mundo merece aí defesa. Pode falar, meu jovem. Uns amigos meus, falando de algum tipo de festa. Falei pra gente lá. O César ligou pra mim e me perguntou se eu queria ir. Por isso, nós chamamos as garotas. O César deu carona pra todos. Que o Saulo e o César tinham um endereço. Dois falaram pra gente esperar. Eles estavam demorando muito. Ele ligou pra perguntar. E a gente foi lá procurar ele. A gente subiu no elevador pro andar 16. Alguém viu vocês no elevador? Só tinha gente. Não, não sabíamos se a festa era falsa ou se foi cancelada. A gente entrou no apartamento. Só tinha várias malas. Vão cheias de dinheiro. Eu falei pro Saulo pegar. Juro por alá que ele não quis. Tenho muitas dívidas se decidir pegar o dinheiro. Pra poder pagar tudo. Eu só percebi no momento que ele girou o volante. Que ele pegou o dinheiro. Saulo e o corpo no carro? Eu não sabia. Eu juro por tudo. Como eu ia saber? Quantos carros por aí tem um cadáver no porta-malas? Eu... Ô minha gente, o pobre do Eric. Se tornou pai de um adolescente. Porém, até então. Ela ainda é registrada o nome de outro. Que foi o pai. Que achava que era pai dela também. Entendeu? Aí tem essa confusão toda na vida dele. E do nada ainda a menina é problemática, hein? Como podemos ver. Bando de adolescentes sem noção que foram pra uma festa. Se o corpo foi colocado enquanto eles estavam lá, deve ter câmeras. Não acham que eles combinaram de dizer a mesma coisa? Pareceram frases muito ensaiadas. Os detalhes que cada um falou coincidem. Pode ser verdade. Ou é só uma meia-verdade. Isso corresponde aos depoimentos, não é? Ninguém se aproximou do carro. Aqueles idiotas saíram. Então o corpo foi colocado com antecedência. As câmeras de segurança, uma por uma, dentro do local... O que eles falaram coincide com a entrada e saída deles. Acha que eles sabiam que tinha um corpo no carro? Precisam ser interrogados de novo. Vamos ver o que vão dizer. Tá bom, ok. E como a Carla fica comigo hoje? O que houve? Identificaram o corpo? Não dá pra saber se é homem ou mulher? Por que essa coisa tá tão devagar? Meus corações, já pensou se fosse o pai da Celina? Porque imediato, quando disseram achou um corpo na mala, eu já pensei logo no pai da Celina, né? Porque até então o Mário não sabe onde tá esse corpo. E a gente sabe disso. Parece que essa noite vai ser bem longa. Se algum deles contar a verdade, eles vão conseguir se salvar. Agora é só esperar a boa vontade deles. Conseguiu falar com a sua irmã? A Aline tá com problemas, tá num momento difícil. Falei que a Carla ia dormir comigo. Você não mudou nada, Celina. Me dá um tempo. Tá bom, você tá irritado, chateado, eu... Sabe uma coisa que eu percebi? Você e o Saulo são muito parecidos. Parecidos? De que jeito? Você pode me explicar? Assim como você não consegue parar de mentir... Talvez nós dois temos medo de deixar de ser quem a gente é. Todo mundo quer mudar, Isaac. O inferno que você conhece é mais seguro do que o paraíso que você não conhece. Você acha que sabe tudo, Isaac. Mas você não sabe o futuro. A dor de fracassar é insuportável. Eu não vou pra longe, tá? Não se preocupa, tá bom? É, minha gente, não tá fácil não. O relacionamento da Celina e do Isaac tá muito abalado. Depois de a Celina esconder dele, né? E o Isaac tem razão, gente. A Celina meio que parece que ela não gosta de falar a verdade, gente. Não gosta de contar as coisas pras pessoas. Tudo que ela puder guardar em segredo, ela vai e guarda. E o Isaac, ele não gosta disso, né? Ele quer um relacionamento aberto entre os dois. Onde um sabe de tudo do outro. Não tem essa. Eu só vou tomar uma sopa rapidinha e voltar. Eito nenhum, você tem que se alimentar. Primeiro dá bronca e depois se preocupa. E o que a gente faz com a nossa relação? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu não vou desistir. Não sei como vamos sair dessa. Sabe o que você disse? Algumas pessoas têm medo de mudar. Não tenha medo. Se estiver disposta a mudar, eu vou estar com você. Podemos superar tudo se você quiser. Não sabe o quanto eu precisava desse abraço. As aventuras do César acabaram? Levou os jovens na mesma ordem do depoimento deles. Mas antes foi para uma área de construção, delegado. César, seu rato. Depois disso, tudo correu como relatado. César fez alguma coisa. Vamos ver que porcaria ele fez dessa vez. Alguma notícia? O César estava no campo de obras antes de pegar os outros jovens. Provavelmente ele levou o corpo. Tinha um caso de uma menina desaparecida no mesmo canteiro de obras. E o César, você falou com ele? Pegar o depoimento dele depois. É, meus corações. Já imaginava que fosse esse César, né? Pelo menos uma coisa. Não é o corpo do pai da Serena, né? Parece que é dessa menina aí mesmo, que estava nesse canteiro de obras. Que a polícia já estava investigando o desaparecimento dela, entendeu? Porque até então não tinha achado o corpo, não tinha achado nada. Eles, obviamente, não sabem muito do que está acontecendo. Vamos liberar os jovens por enquanto. Eu sou inocente. Espera um pouco. Espera aí, eu sou inocente. Agora a gente já vai. Dá tchau para todo mundo. Por favor, vamos para casa. O que houve, César? Acabaram de emitir um mandado contra mim. Todo mundo onde deveria estar. Agora eu estou preparada para aquelas boas notícias. Podemos ir para algum lugar. Será que o Heitor queria falar alguma coisa do seu pai? Eu assisti a cada palavra várias vezes. O meu pai vai voltar, eu sei que ele vai. Eu queria ter uma palavra escondendo o significado da mensagem. Ele vai voltar, eu conheço o meu pai. Não queria te assustar. Diga que, por favor, responda. Alô? Eric? Está bem machucado? Chame a ambulância. Vou com você. Isso. Ele disse que não era grave, mas acho que mentiu. Ele saiu da cirurgia, está bem? Ô, minha gente, a palma da Serena abraçando o Mário. Imagina quando ela ficar sabendo que está envolvida na morte do pai dele. Na realidade, acobertou o Salvo, né? Mas uma coisa que eu acho, minha gente, era para o Mário, naquele momento, ser aquele homem rígido e entregar o Salvo. Porque aí ia provar que foi ilegítima defesa, que foi o Mário que sequestrou o Salvo. E ou ele matava ou ele morria. Eu acho que era para ter tido esse negócio aí de ilegítima defesa. Ué, Carlinha. Mas eu vou explodir aqui. Não me assusta, fala logo o que é. Ela não sabe o que eu peguei. Encontrei no quarto da Carla. Cidade falsa? E olha direito. Abriu uma conta. E tem nove mil. Ela não vai falar com você. Ela está assustada. Alguém está sabendo disso? Foi difícil trazê-la aqui. O que é isso aqui? Não adianta você ficar quieta agora. Me fala, quem mais está envolvido? Tia, o que está fazendo? E chama todo mundo aqui, um por um. Dá para sentir o cheiro. Nem precisa mexer. O corpo está enterrado na floresta. Eu quero saber de tudo desde o início. Olha, minha gente, esses jovens estão envolvidos em mais coisas do que a Serena possa imaginar. Não estou dizendo nada para vocês. E meio que eles escondem, não falam 100% da verdade e aí fica difícil. Você está envolvido com o tráfico de drogas? Vocês são idiotas! Eles não vão me deixar viver. Tia, por favor. Pronto, podem ir. Examine tudo direitinho, tá? Volte ao trabalho. É, minha gente, o Mário vacilou, hein? Deixou a arma junto com o cadáver. Como é que pode uma coisa dessa? Me liga aí, um policial tão experiente fazer uma coisa dessa. Porque até então ele ia se livrar do cadáver e da arma, né? Só que foram lá e se livraram primeiro. Não deixaram nem ele fazer o trabalho. Isaac? Cheguei. Comemoração, é? Fogos, porque meu pai está voltando. Está com terra no sapato. Fui eu uma cena de crime. A verdade é que eu estou desanimada. Você disse que as crianças tinham feito alguma besteira. Você estava certa. Alguém vai ter que pagar por isso. Estou dando uma chance para ele limpar a consciência. Depois nós conversamos sobre isso. Meu pai vai ficar arrasado. Ei! Eu preciso conversar com o Sal. Não dá para endireitar esse moleque. Nada, adoraria dar uma surra em todos eles. Primeiro a gente tem que pensar no que vai fazer. Eles precisam pagar. Só que a minha família, eles vão ficar arrasados. O seu avô já foi capitão de navio? Minha gente, o coração do Isaac nesse momento está partindo. Ele não sabe nem como contar para a Selina a possibilidade do pai de ela estar morto. Daí espera ver se ele vai vir ou não nesse navio. Com a esperança, com certeza, o Isaac está de que ele venha também. O Isaac está de que ele venha. Eu falei que era para a gente ir para o consulado. E se o seu pai realmente não entrou no navio? A identidade do seu pai foi encontrada num cemitério. O que isso tem a ver? O corpo foi encontrado na floresta ontem. Ou estava com roupas. Correspondem às roupas relatadas no desaparecimento do seu pai. Chega. É, Selina, é duro. É difícil, né? Porque há muitas perdas na vida dela. Perdeu a irmã. Aí agora vai perder assim o pai, gente. É muito triste a vida da Selina. Eu vou dizer, é difícil superar, né? Porque é uma morte atrás da outra. São as roupas do meu pai que me falam. Me falam que ele não morreu. Meu pai não morreu. Por favor, me falam. Eu vou ver o meu pai. Eu tenho que ver o... Eu preciso pegar a mão dele. O rosto dele... Ele morreu faz mais ou menos três meses. Ele ficou enterrado durante esse tempo todo. Pode falar, Saulo. Você está chegando? Eu não vou conseguir sair agora. Não pense que vai sair ileso dessa. Agora eu tenho que cuidar da Selina. Acabamos de descobrir que o pai dela está morto. Minha gente, ela achando que o pai dela tinha abandonado a família e ido embora num momento tão difícil. Mas era melhor estar pensando dessa forma do que estar sentindo essa dor agora, né? De saber que ele estava esse tempo todo morto. Eu estava com raiva dele o tempo todo. Eu estava tão ressentida. Eu nunca vou me perdoar. Eu nunca... Vamos comer, filha. Está na mesa. Selina? O meu pai, ele... O quê? O Zeca morreu? Ai, da minha frente. Ai, minha gente, eu acho um absurdo esse pai do Isaac que está aí nesse momento, sabe? Ele está jogando terra no corpo do pai da Selina. É que ele não conseguiu fazer isso antes e ainda está fazendo agora. Vê se pode. Que horror. Eu vou encontrar a pessoa que matou o meu pai. Voltei ao dia em que o Zeca desapareceu. A senhora Gil disse que ele chegou em casa. Também não tem nenhuma filmagem. Esteve no cemitério. E o que sabemos? Não fazemos a mínima ideia de para onde ele foi depois. Teríamos que voltar ao passado. Ele foi ao mercado de peixes de manhã. Papai. Este homem sai. E sabe quem é esse cara? Policial aposentado, Ítalo. O Zeca estava com o Ítalo sequestrado. Ele levava comida. Há quanto tempo ele estava lá? Parece que ele fez isso desde a noite em que a Íris foi morta. No dia do assassinato, disse que estavam num bar. Ele fez para se vingar. Acho que ele o manteve lá para conversar. Mas eu não estou entendendo nada. Que o Zeca e o ex-policial Ítalo estão relacionados? O Ítalo estava envolvido na prisão do Zeca. Olha a cara do Mário, minha gente. Tudo porque ele também estava envolvido. No caso, foi esse Ítalo que pagou a ele para ajudar a prender o pai da Selina. Sim, gente. Para ajudar a prender o Zeca. Porque na época ele não estava precisando de dinheiro. Mário, para pagar o tratamento da esposa dele. Então, ele aceitou participar dessa corrupção toda e prender o pai da Selina. Vou à delegacia e vou esperar. Você está com raiva de mim? Pelo contrário, estou orgulhoso. É forte como lida com a sua dor. Se não fosse por você, eu não ia conseguir. Eu não posso falar porque o Zeca me sequestrou. Ele me sequestrou. Depois me soltou. Vamos no carro para a delegacia. Ele começou a murmurar. O que é mais importante? A minha reputação? Lida desse indivíduo. Então, ele confessou no interrogatório, capitão? Eu não ia fazer isso com aquela arrogância. Raul, que letra horrorosa é essa aqui a sua, hein? Mal consegui ler o nome da rua. O número é cinco. Os dois estão aí, minha gente. Porque o Ítalo, né? Quem o Mário está querendo acusar. Ele disse que a casa dele tem câmeras que comprovam que ele estava em casa no dia do possível assassinato do Zeca. Então, não tem como ele ter matado o Zeca. Então, o Mário não quer que esse álibi dele seja comprovado. Então, foi aí para casa para pegar essas câmeras. Só que o Eric também está aí para pegar essas câmeras, entendeu? Eric. Oi. É que eu deixei o desgraçado escapar. Não conseguimos achar a bala. Isaque! Selina! Minha mamãe! Ela está morta aqui! Eu estou aqui, meu amor! Eu estou bem, eu estou bem, Selina! Tudo bem? Não vai embora, por favor! Eu estou bem, Capitão. Só levei dois pontos na cabeça. Eu que eu digo a vocês, esse Capitão tão experiente, né? Tanto lugar para fazer essas coisas, você na delegacia, onde estão procurando, nitidamente, uma pessoa que levou um tiro que o Eric deu para descobrir quem foi que roubou aquelas provas. Porque, possivelmente, quem roubou as câmeras é o assassino, entendeu? Que está querendo colocar a culpa para o Ítalo. O que está acontecendo, Eric? Como isso aconteceu? Onde está querendo chegar, anda? O seu braço. Foi no jardim. Você quer ver? Quer que eu mostre? Está insinuando o quê? Esperar? Não dá para correr. Eu falei o que eu sabia. Por que você está assim? Gravações nas câmeras da casa que podiam provar que ele estava em casa. Porque o Eric foi à casa desse cara. Então, alguém foi na casa, pegou as gravações, o Eric atirou. O capitão Mário e o Ítalo estão metidos em alguma coisa. Você foi conversar no banheiro feminino. Devia ter prestado atenção. O assassino deve ser quem roubou as filmagens ontem. Quem pegou as filmagens tenha feito isso para encobrir o assassino. Vou ligar para o meu pai e começar a trabalhar. Eu acho que você devia ser afastado. Foi seu sogro que foi assassinado. Você vê isso que o promotor falou? Ele falou que quem pegou as filmagens tinha feito isso para encobrir o assassino. Porque ele já está desconfiando do Saulo, não do Mário. Entendeu? Sabe que o Mário fez tudo isso para encobrir o Saulo. no filho dele. Já vai embora, amigo. Vocês dois estão brigando. Eu já vai embora. Felina, alguém me ajuda. Me parece ser psicológico. Mas que droga. Eu não consigo entender isso. Ai, eu te achei. Está aqui há muito tempo? Um pequenininhos. Vida que sai de outro ser humano, penso. Perdi muita coisa na vida. Isso. Acho que um filho pode me curar. Se você também quiser. Você disse que se eu também quiser. Como assim, Celina? Estou perguntando se quer ter um bebê comigo. Como eu não iria querer? Ah, minha gente, que lindo. Que lindo, Celina querendo ser mãe. Gente, do jeito que Celina é, imagina ela cuidando de outro sexinho, hein? Imagina o Isaac querendo criar todo na honestidade e ela ensinando as mães na vida. Vê se pode, já estou vendo. Tem tanta pergunta que eu vou ficar o dia inteiro. Tem que responder. Você vai conseguir. É, a gente vai ter que tomar algumas decisões. Talvez a gente possa ter uma casa nova. O que você acha? Como quiser. Eric, onde exatamente o carro do Zeca foi encontrado? Só vim aqui para dar uma olhada. Ele também está investigando o caso. Então vamos nos apressar, Eric. Onde a gente estava? Você está sempre por aqui? Daqui a pouco me confundem com os defuntos. Eu quero saber de uma coisa. Pode falar, eu devo saber. Alguém chegou com o carro e aí alguns dias depois o carro foi encontrado aqui. O Zeca? O carro então era dele? O reconheci porque tinha um monte de cartaz e liguei para o número. E eu falei que queria uma recompensa. Ah, vi que ele estava com um rapaz. Perguntar se eles queriam flores. Chegaram juntos, foram embora juntos. Ele entrou no mesmo ônibus que o rapaz entrou. Lembro disso como se fosse hoje. Só veio aqui querer que eu ajude. Ingrato. E essa aí é fofoqueira de primeira linha, né? Você vê, passaram-se já três meses e ela sabe de tudo, detalhe por detalhe. O fofoqueira é ela, viu? Linha 151. Tem muitas gravações, senhor. Como acelerar um pouco? Espera, parei. Acho que já está bom para mim. Muito obrigado. O meu pai sequestrou uma pessoa. Eu não sei de absolutamente nada. Para o cemitério. Seu carro ficou destruído. É, minha gente. Nesse momento, o mundo do Isaac desabou. Como é que ele poderia imaginar uma coisa dessa, minha gente? Que foi o irmão dele envolvido no assassinato do sogro dele. Como é que faz? Adivinha onde é que eu estou agora? Essa é a nossa casa. Eu encontrei ela. Vou decorá-la com flores coloridas. Eu estou indo para aí, amor. Eu te amo demais. Vou sair e deixar vocês dois à vontade. Eu preciso ir para outro apartamento. Eu posso só ligar para ele de novo? Comecei a juntar os pontos e cheguei numa resposta. Isaac, onde é que você está? O corredor de móveis está aqui. O dia hoje está difícil. Eu estou ocupado. Hoje não é o nosso dia de sorte, então. Por causa do meu irmão e do meu pai. A mulher que eu amo está sofrendo. Admiro você por não ter escondido isso. Nossa, minha gente. Eu admiro o Isaac. A honestidade dele é ímpar. Não tem essa, não. Não tem quem é. Se é pai, se é irmão. Ele já foi lá. Poderia ser que o Eric não soubesse ainda. Que o promotor não soubesse. Mas ele já foi lá contar. Porque mesmo que ele é assim. Ele é honesto, sabe? É da natureza dele ser honesto. Eu fico admirada com isso. Será que existe alguém no mundo assim igual o Isaac? Eu preciso mostrar uma coisa. A Marta me deu. Ela achou em casa. Durante toda a minha vida, uma decisão que eu tomei. Não se culpem por nada. Ele vai se matar. O quê? Por que o Mario quer se matar? Não está na hora. Ele não atende. Se ele quiser mesmo morrer, como é que nós vamos impedir? Obrigado. Ele se foi. Foi embora. Pede pra ele não ir. Vai! Abaixe essa água e vamos conversar. Eu sei que o Saulo matou o Zeca e que você escondeu tudo. Para, vai! Bom, meus corações, então foi isso. Eu só consigo pensar que se existisse alguém no mundo assim como o Isaac, não estaria perfeito um homem desse. Porque você poderia casar com ele à vontade de namorar. Porque com certeza isso aí ele ia te trair. Ele é honesto demais pra isso. Você percebe? Ele não dá um deslize, gente. Ele não consegue mentir. O homem não mente. O homem não... Gente, como é que pode? Segue a lei certinho, sem escorregar. Porque nesse momento aí ele nem sequer pensou em ligar pro pai dele pra nada. Ele não questionou. Misericórdia. Beijinho, tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí pra eu soltar logo a próxima parte pra vocês. E comenta o que você tá achando sobre esse casal. E sobre a honestidade do Isaac também. Comenta aí. Beijinho, tchau, tchau. Me segue no Instagram. Tchau, tchau.